Música Quando eu cheguei em Nova Iorque, Cobb Zepo me procurou. E no primeiro dia, me encontrei com ele na 5ª avenida e ele me levou para a casa do amigo dele para conversar. Ele queria me convencer, me pedir para ajudar no projeto dele, que estava sendo criticado. O projeto dele, que ele via, tinha o terreno da ONU, ele botava a grande assembléia no centro do terreno, não é? E tinha um prédio alto do lado. Então, eu não gostava muito do projeto. Passou uma semana, o Arson me procurou. Seu Oscar, você não veio aqui para ajudar o Cobb Zepo. Você veio para fazer o seu projeto como os outros. Eu peço você começar o trabalho. Eu falei com ele e ele me disse, você vai fazer a confusão. Você vai encontrar um monte de 발� não estariam mais fresco agora e não ira. A CIDADE NO BRASIL